Fliperama Portátil e Jogos Retro é na raspgames.com.br E o PUBG acabou de anunciar um novo jogo pra celular, que vai ser o PUBG New State. Cara, nesse jogo vai se passar em 2051, um cenário levemente mais futurista, você vê alguns carros futuristas, uns transportes mais futuristas, vários drones passando por ali e num cenário, numa cidade totalmente nova, cara. A grande novidade nesse jogo é que você pode usar bastante coisa como drone, como carros, como escudos que te protegem de tudo que passa pela frente e muita coisa interessante. As armas são totalmente remodeladas e o jogo tá com um gráfico muito bonito, cara. Eles tão falando que eles tão remodelando toda a parte de jogabilidade pra ser totalmente diferente de tudo que você já fez em Battle Royals Mobile. Então, desse jeito, você vai ter novas coisas pra você fazer, novas estratégias, novos modos de jogos. Então, tá muito legal e você já pode fazer o pré-cadastro nesse jogo, já vai estar liberado pra iOS e pra Android. Só que vai lançar apenas mais tarde, mas ainda nesse ano de 2021. Então, PUBG New State, novas experiências de jogos mobile dentro desse universo do Battle Royals pra vocês.